Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Karen Rodrigues E o Wagner Dorinho pessoal, as coisas vão mudando aí, também não esqueceu de mim Depois de levar outras broncas em Campinas e ficou no ouvido, a gente não esquece Pessoal, a gente está muito agradecido pelo pessoal de Campinas, vocês são muito amorosos A gente ficou muito feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho Porque muitas pessoas foram lá para dar um abraço na gente Fala o nome do rapaz de Turim Diogo O Diogo, a... nossa, eu sou tão ruim de nome Eu tinha... eu vou lembrar, uma loira, linda, maravilhosa, que foi lá me abraçar Deixa eu colocar no meu Facebook que eu vou lembrar o nome dela, peraí É Rapid Dex Tem várias pessoas, tem um rapaz também que eu não lembro o nome dele, cabelo cachadinho Teve outro que eu coloquei no Instagram também Mas eu vou daqui a pouco olhar e mandar lembrança aí para o pessoal aí, né? Que... Ivonete, a Ivonete, que tem a netinha Nossa, o Diego, né? O Diego e a Ivonete foram na minha palestra, na minha vivência A Ivonete chegou lá só para ir na vivência O que você está rindo, Dorinho? Na sua palestra Na nossa palestra Ele está bravo porque eu esqueci, porque eu nunca faço palestra com ninguém Dessa vez eu fiz com ele e simplesmente eu esqueci, ele está bravo Coisas de casal, né? Bom, pessoal, hoje o trabalho vai ser super diferente Ele vai ser um trabalho que a gente vai emanar os símbolos reikianos do Karuna Para quem não conhece, o Karuna, ele trabalha no nível físico, emocional, mental, espiritual Ele atua diretamente na memória das células Permitindo que o processo de cura seja mais rápido e eficaz Então, são símbolos que eles são reequilibrantes de energias São vários símbolos, não são os básicos, não, perdão Não são os tradicionais do Mikau Sui Que é o Chokurei, o Se Heiki, etc e tal São muitos mais outros símbolos Que vão reestabilizando e requalificando o seu campo energético Então, a gente vai mandar aqui através da mesa Para chegar em todos vocês esses símbolos Cada símbolo tem uma característica Então, nós vamos fazer de três em três Eu vou falar qual é a característica E vou ativar esses símbolos em vocês, tá bom? Peguem um copinho de água, uma garrafa de água O bebedouro de vocês, fiquem perto Porque a água, ela tem um processo que ela consegue captar essas energias E aí vocês podem estar depois, durante a semana Bebendo essa água toda energizada com os símbolos Para quem quiser conhecer, é só vocês derem uma busca na internet Reiki, Karuna, os símbolos Agora, se quiser, pelo celular e vocês acompanham Cada símbolo que a gente está mandando para vocês E para quem quiser, a gente vai disponibilizar Um e-book gratuito, online, para vocês Poderem entender os símbolos Mas assim, para quem não tem curso de Reiki Para quem quer conhecer Vocês podem estar olhando os símbolos Lógico, ele vai trabalhar em vocês Mas seria bom um terapeuta, um profissional Aplicar esses símbolos Mas enquanto vocês não fazem o curso Ou não tenham conhecimento É bom colocar a aguinha em cima, né Dorin? Para vocês irem conhecendo E se adaptando a esses símbolos Porque esse símbolo, ele vai Ele tem a sua energia Ele tem a sua propriedade de informação Ele vai conseguir ajudar vocês No que vocês precisem, tá bom? Vamos compartilhar Vamos dar um like aí Para a gente poder crescer essa TV E todo mundo ser ativado aqui também, tá bom? Então vamos lá Nós temos a professora Juju, né? Que dá curso de Reiki Mas eu não sei se é do Karuna Né? É Pessoal, a gente também vai estar falando O que eu falei para ela colocar Eu acho que ela esqueceu de colocar A gente vai falar sobre a data limite de vocês O limite de vocês Porque cada um de vocês tem que ter seu limite E vocês não tem limite Ela vai na parte da limpeza Eu vou na parte da bronca Porque vocês, quando chegou o dia 19 Vocês falam Pô, mas a data limite Mas é o limite de vocês também Vocês tem que ter um limite Nossa, aquele cara que eu estou vivendo O cara só briga comigo Me xinga Não dá valor Chegou o limite de vocês falarem Nossa, chega Eu não preciso disso Chegou o limite de vocês falarem Aquela mulher Ela Nossa, ela não me ajuda Ela só me atrapalha Ela só briga comigo Ela não dá valor no meu trabalho Dá um limite Meus filhos Nossa, você faz tudo o que o seu filho quer Ajuda seu filho em tudo que é possível Ele não quer Demonstrar o agradecimento Deu limite também Chega, gente Está na hora de vocês pôr limite Na vida de vocês Pôr limite Porque, olha Tudo é um limite E ninguém tem limite Pô, a pessoa é traída Uma, duas, três, quatro vezes Fica com aquele homem Fica com aquela mulher na vida Sabe E deixando isso acontecer Chega de sofrer, pessoal Vamos ser felizes Vamos dar oportunidade Da gente Entrar numa frequência boa Entrar numa energia boa E parar com isso Vamos mudar realmente Vamos dar o limite Dia 19 chegou aí Tem a data limite Que ele falou Mas veja bem O limite de você está quanto? Nossa Vocês estão no trabalho Tem gente que não é seu chefe E fica lá Te aporriando Gente, está na hora De pôr um limite Você é chefe Você deixa Simplesmente aquele funcionário Chegar todo dia atrasado Nossa Você ensina o trabalho Para aquela pessoa Ela pega Ela faz tudo errado Aquela pessoa Ao mesmo tempo Fala Olha Eu preciso cuidar Do meu filho Tudo E ele vai avisando Isso Olha Eu preciso faltar tal dia Aí aquela pessoa Simplesmente faz Que ele não te escuta Também você precisa Pôr um limite Olha Me escuta hoje Está acontecendo Assim assado Você está cansado Você tem um limite O seu corpo tem um limite Para você descansar Então você precisa descansar Não adianta Só ficar de olho No dinheiro Não adianta Só ficar de olho Nas outras coisas Tem limite Tudo tem limite Vocês tem que pôr limite Em vocês Esse limite Que vocês não estão colocando Por que eu estou falando isso? Eu venho atendendo Várias pessoas Em vários casos Que as pessoas Não estão tendo limite Gente Vocês comem mal Bebem mal Dormem mal Mal amado Mal amada Não são respeitados Desrespeitados Põe um limite nisso Vocês vão ver Como a vida de vocês Vão melhorar É a frequência Gente Quem não estiver vibrando Na sua frequência Não é para ficar Então vamos parar De ser bobo Gente Vamos acordar Para a vida Está na hora de acordar Vamos dar o limite Na nossa vida Vamos ser feliz Agora com tudo A gente está mandando Um reiki para vocês Com a energia Para vocês Olha Todo mundo ficar Na mesma frequência Que a gente está aqui Por que eu desabafei assim? Porque a gente tem que soltar A gente que tem para fora Eu venho escutando De várias pessoas Por exemplo A pessoa chega em mim Você não conseguiu resolver O meu assunto Gente Vocês precisam querer Ser ajudados Vocês precisam acreditar Naquilo que está sendo feito Entendeu? Às vezes Você não tem limite Para as coisas Então você conserga Uma coisa que é mais Sempre mais Sempre mais Põe o limite Olha Nossa Eu estou forte Vou tomar remédio Vou para a academia Eu ia só de manhã Não Agora eu vou Na hora do almoço Na hora do meu almoço Vou à noite Limite gente Ai a bolacha está gostosa Vou comer duas Não Vou comer um pacote Porque está gostosa Não Tudo é um limite Na sua vida Põe a limite Vocês precisam colocar limite Em tudo Não Tudo que você precisa Nossa Eu preciso contar com uma pessoa Então a gente morre pela boca De tanto falar da vida da gente Para os outros Dos nossos projetos Das nossas coisas Põe a limite na sua boca Põe a limite nos seus projetos Muitas pessoas Ó Veja bem que legal Nossa A Karen é maravilhosa A Karen é uma pessoa legal Gente Eu tenho que pôr limite em mim Porque eu estou Pondo ela à venda Eu estou oferecendo minha mulher Para os outros Estou falando Então eu tenho que pôr um limite em mim Tudo é limite Eu hoje estou do jeito que eu falo assim Ó O celular Gente eu tenho Três WhatsApp Mas o que acontece Eu pus um limite em mim Porque eu fico Vinte e quatro horas Sem marcar Com fone de ouvido Escutando Ou assistindo um filme Ou assistindo uma No celular Quer dizer Vocês podem falar Matrix Mas é assim Eu gosto muito De estar antenado Fico assim Direto no celular Eu não consigo Qualquer pessoa Me ligar E eu não poder ajudar É eu e a Karen A gente está Vinte e quatro horas Vivendo com vocês Mas a gente precisa Também colocar um limite Para a gente descansar Por exemplo A gente combinou agora Que pelo menos no domingo A gente Durante a noite A gente não vai atender Mas nos outros dias A gente está aí Porque o terapeuta é isso A gente precisa ajudar vocês Qualquer horário Mas precisa ter um limite Também Um espaço Para a Karen Poder namorar Poder saber O que é um casal É limite Gente Vamos colocar um limite É que nem eu Comia dois põezinhos de manhã Estou ficando barrigudo Eu estou vendo que é um só É limite Que eu tenho que colocar em mim O açúcar A Karen me ensinou A usar o açúcar orgânico Mas para mim A união estava ótimo Mas eu não percebi O mal que fazia Então é um limite Tudo é um limite Gente eu pegava uma série Para assistir Quando eu vi Netflix Eu parecia um bestão Nossa tem Netflix Eu assistia a série Dia e noite Gente eu não dormia É tipo um jogo Mas eu coloquei um limite Em cima de mim Então coloque limite Nos seus filhos Dos jogos Coloque limite Em tudo gente Às vezes vocês Estragam o casamento Estragam o filho De tanto falar Então coloque limite Falou uma vez Não deu certo Foi de castigo Não deu certo Hoje você vai levar a louça Comece a colocar regras Comece a colocar limite Mostre que você mudou Perfeito Vamos abrir a mesa Vamos receber Essas energias maravilhosas Do reiki Todo mundo recebendo E você aí Que também faz o reiki Ancora aqui com a gente Para fortalecer essa energia Vamos mandar todo mundo junto Os reikianos O pessoal que faz o reiki caruna Também Tá bom Vamos junto aí E lógico A nossa turma A turiana Todo mundo junto E misturado Que o negócio Vai ficar forte Para todo mundo Vamos lá Eu sou um ser divino Participando da frequência De Gaia Mãe Terra E peço aterramento Trazendo as energias Da seiva E os nutrientes Da terra Para calibrar em mim E em todos vocês Aqui desta live Ancorando nossas árvores Da vida Abrindo nossas pétalas De luz Trazendo o banho cósmico E nossa consciência Sou firme Em meu propósito divino E sei que existe Equilíbrio Entre minha alma e Gaia Afirme meu propósito Que está localizado Em meu cosmo interno E externo Eu invoco agora O bem amado Arcanjo Miguel E suas regiões de luz Para ativar a meu redor E deste ambiente sagrado Um circuito eletrônico De proteção Que é invencível Vulnerável Onde nenhuma energia De baixa vibração Elemento perturbador Energia desarmoniosa Desqualificada Possa permanecer Ou penetrar Decreto invisibilidade Perfeita Para que todo este trabalho Se manifeste No amor Na luz Na proteção Na hierarquia Do bem amado Arcanjo Miguel E bem amado As regiões de luz E toda a hierarquia Deste trabalho Eu sou um circuito eletrônico Do bem amado Arcanjo Miguel E bem amado Eu sou a perfeição E meu mundo Eu sou a presença Da fonte divina Que me envolve Seu chamejante Manto de luz prata Mantendo-me invencível Vulnerável Agora e sempre Eu sou Eu sou Eu sou Eu me conecto Somente com a luz divina Do Criador Para que eu receba Agora e sempre Somente a verdade Na sua verdadeira pureza Na minha consciência divina Ativando o meu corpo Crístico Em total conexão Com a luz do Criador Ativando as minhas doze chamas sagradas Das pétalas do coração interna E me conectando Com o perfeito alinhamento Da Mãe Terra No tempo real universal Ativando o meu Cristo interno Para a verdade cósmica Se aline o meu eu sou Para que eu seja instruída Conectada Entrelaçada Na consciência divina Dos nossos irmãos arcturianos E a minha egrégora de luz Cada um escolha a sua Eu me conecto nesse instante Com os amados arcturianos Para a abertura desta mesa E peço permissão Ao Cristo interno De todos vocês Que estão aqui nessa live Para ativar a sua merca Abre acesso A fonte divina E o arquivo acástico Necessário Para este trabalho Sempre na verdade Honra divina Ativa a proteção crística Que eu possa fluir Com a luz E perfeita conexão Com a minha consciência divina Amparo do plano espiritual Arcturiano Deus pai e mãe Todo poderoso Está feito Está feito Está feito Assim é E sempre será Perfeito Bom Eu vou ativar primeiro Um mantra Reikiado Que é o Iod Para a gente fazer A abertura Do Karuna aqui Está bom Então todo mundo Respirando profundamente Para receber energia Abrindo o campo Para receber essa energia Em cada respiração Desacelero A minha velocidade De leitura Relaxo E permito Que minha luz Interna Brilhe Em todo Componentes Do meu ser Imagino Que estou Sentado Com as mãos divinas Representadas Pela Pela linha Côncava Do Iod Para quem quiser Conhecer o Iod Busquem aí Que é Um nome sagrado De Em hebraico Que irradia Que irradia muito Pacífica A luz rosa Imagino Que todos Meus chakras Estão em sintonia Com a qualidade Das mãos divinas Que emanam A luz verde Amorosa E curadora Imagino Imagino Que o losangulo Superior Do Iod Trabalhe Na minha Terceira Visão Preenchendo Com a luz Índigo Bem viva E dinâmica E que amplia Minha consciência Num sentido Abençoado Iluminando Divino E peço Aos seres Compassivos Do universo Actorianos Para que Estarem presente Para me auxiliarem Agora Integrar Nas multi Multistruturas Do meu ser A energia Alquímica Das afirmações Que vou agora Efetuar Sete vezes Cada Contabilizando Com Não vou fazer Sete vezes Cada uma a uma Tá? De três em três Tá bom? Então eu vou falar O que é Cada Símbolo Se vocês quiserem Buscar para ver O símbolo Vou imaginar Oito infinito Aqui É o Zonar Ele é Anestésico Das emoções Olha o que eu faço Você faz? Bora Ó, tá aqui Ó Aí ó Ele é Anestésico Das emoções Para você que não está bem Para você que está Precisando de um up Aqui no mental No emocional Ele é o primeiro símbolo Do Karuna Ele nos conecta A fonte de energia Compassiva E ele atua muito bem Nos chakras Umbilicais E nas emoções Presentes Ou do passado Ele pode ser usado Para Tratar problemas De origem Em vidas passadas Harmonizar com Traumas Na infância Situações De forte choque Emocional Como luto Separação Perda de emprego Conexão Com Arcanjo Gabriel Que é do Conselho Kármico Conexão Interdimensional E harmonizar O chakra Umbilical Eu preciso desse Então Dorin já fez O movimento Do Do símbolo Que é o Zonar Com Z E eu também Vou ativar De 3 em 3 Também Tenho Ralu Que é com H Raio laser Da cura O Ralu É um zonar Que atua A nível Mais profundo Inconsciente Além de ser Uma excelente Ferramenta Para ser usado Em cirurgias Espirituais Ele pode ser usado Para Aqui o símbolo Dorin É como se fosse Uma ampuleta Tratar Tratar Hábitos Do nosso Inconsciente Remover A autossabotagem E tratar O nosso Eu Sombra Trata Problemas De abuso Sexual Cria Campo De proteção Energético Limpa Energia Densas Do corpo E ambientes Cirurgia Cirurgia Kahuna Afasta Influências Espirituais E harmoniza Os chakras Do plexo Solar Vou para o terceiro Eu vou falar O que é E depois eu vou Emanar os três De uma vez Heart O símbolo Do amor E compaixão Heart Heart H-A-R-T-H O Heart É um dos símbolos Pilares Do sistema Karuna Ele literalmente Representa o amor E a compaixão Ele é um poderoso Instrumento De cura Que deve ser usado Após a utilização Do Zonar E do Halu Suas aplicações São sensacionais Ele pode ser usado Para Vamos lá Harmonizar relacionamentos Familiares Cônjuges Conjugais E profissionais Para você Que está brigando Com seu parceiro Que está no meio De uma separação Vamos fazer O Heart O Heart Ele é uma pirâmide Como se fosse Três Três lados E como se fosse Uma cruz em cima E três bolinhas No final Dos triângulos Aumenta a conexão Com o nosso Mentor espiritual Desenvolve Bons hábitos Trabalha vícios Desenvolve A ação A ação Compassiva Expandir A chamatrina Em nosso Coração Fortalece O sistema Imunológico E harmoniza O chakra Cardíaco Perfeito Então nós vamos Ativar o Heart O Halu E o Zonar A Coturianos Eu peço Que ative agora O Zonar O Heart E o Halu Né? Halu? Espera aí Que eu sonhei Para nome É isso? A Eliana A Eliana está aqui Me ajudando Halu Ativando A Luz do Ipercubo Em nossa consciência Em todos nós Aqui dessa live Iluminando o nosso Hipotálamo Nos conectando Com a Catriel Desligando a Matrix Da Via Láctea E deixando fluir a nossa consciência De transformar O nosso ser em luz divina Abundance E cura Perfeito A gente está fazendo De três em três Lembrando vocês Que estão chegando Aqui agora Pessoal Vocês devem estar estranhando Porque é assim Como eu fiz outros reiki Que é da Kuanin Da Dragona Fiz também o Sui Fiz o reiki das águas Fiz o Xamânico Fiz o reiki Também das espadas Então Na hora Vem o símbolo E eu posso estar fazendo Um outro também Você que é mestre No reiki Haruna Caruna Então Deve estar estranhando Mas na verdade Gente Eu estou emanando A energia aqui Que eu aprendi Com os mestres Que me deram esses cursos Então vamos embora Vamos aproveitar aqui O Dorinho e todo mundo Então agora Eu vou falar do Rama É o conector Com a Terra Em harmonia O Rama É um símbolo Muito usado Nos finais de sessões Para trazer a consciência Da pessoa Para o estado normal É um símbolo Que nos conecta Com a Terra E ajuda na manifestação Dos nossos objetivos Ele pode ser usado Para Gerar aterramento Quando aplicado Nos pés E nos chakras básicos Então vocês já vão olhar Ele para os pés Ele é como se fosse Uma espiral Ele está fazendo assim E um Um X no meio Com a última perninha levantada Gerar mais energia E foco Clarear a mente Eliminando as confusões Promovendo limpeza De ambientes Gerar mais proteção energética Manifestar metas materiais Olá pessoal Para quem quer Carro, casa, comida Auxilia na conexão Com o arcanjo Miguel Protetor Abrir os chakras Dos pés Em conjunto Com o chokurei Chokurei Né? Harmonizar o chakra Básico E os pés Alô Para você Que está aí Desconectado Que está mais lá Na quinta dimensão Aproveita esse símbolo Então vamos Para o próximo Gnosa É o símbolo Da sabedoria Todo mundo gosta Né? Esse é o primeiro símbolo Do Karuna Esse é um símbolo Que eu uso Com muita frequência Para auxiliar Na expansão E criatividade Na absorção De conhecimento Tem diversas aplicações As mais comuns São Aumentar o aprendizado Quando aplica Aplicado na cabeça Imagine um infinito Outro infinito No meio Um triângulo E um círculo No meio do triângulo Tá bom? Eu sei que é difícil A gente imaginar Mas vocês podem Estar buscando Aí na internet Melhor a comunicação Quando usamos Na garganta Conectar com o seu Eu superior Despertar E desenvolver A clara evidência Capacidade de ouvir Som dos outros Planos E ampliar A criatividade Olha que interessante E o terceiro O cria Manifestador De objetivos Olha que maravilha São os dois Chokureis Tá? Um Um pra cá E outro pra cá Sabe? Aquela perninha? Seria assim Tá bom? Esse o cria Acho que é mais fácil Pra vocês Conseguirem Visualizar O cria É conhecido também Como chokurei duplo Em algumas literaturas Porém Ele tem um padrão Vibracional Diferente Sua ação É muito rápida Algumas aplicações Desse símbolo Servem para Promover aterramento Ajudar na manifestação Dos objetivos Ajuda a estabelecer Prioridades Harmoniza Harmonização planetária Cria a forma Pensamentos E harmoniza Os chakras básicos E pés Então eu falei Os três Então vamos lá Vou ativar Pessoal Antes Vamos compartilhar Pessoal Vamos curtir Vamos ajudar A TV Galáctica E passando a vocês Aí gente Que a gente vai estar Sempre com vocês Aí Em breve Novidades No Instagram Ao vivo Agora eu estou aqui Ao vivo No meu Instagram Eu e a Karen Mas a gente vai estar Ao vivo Em vários Instagram No TV Galáctica No Instagram Da Karen No meu Instagram Tudo ao mesmo tempo E também No Facebook E no Youtube Tá E muito mais novidade Aí E vai estar os programas Passando direto No site Tudo isso Vem aí na TV Galáctica Então Você Vai estar vendo os programas 24 horas Direto no site Tá Tudo preparando Aí Vamos lá Antes que eu esqueça Então vamos ativar O Rama Gnose Cria Vamos lá Acturianos Eu peço Que seja ativado Aqui Para todos nós Aqui dessa live O Rama O símbolo Rama Gnose E cria O mais rápido possível Aqui agora Para manifestar Todas as suas As suas virtudes Em todos nós Aqui dessa live Está feito Está feito Concretizado Amém Qual ferramenta Eu preciso Olha Já foi aceito Já vão imaginando Aí que vocês querem Hein gente Vocês veem que Trabalha também Bastante com material Nós somos seres Seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho Ao comando Acturiano Para que entregue No livro sagrado De Deus Pai e Mãe Que seja reescrita Sobre a luz Cristo Que testemunhado Pelo nosso Espírito Santo Reordenando Nosso fluxo em ação Agradecendo Essa oportunidade De transformar Nosso ser em luz divina Abundância e cura Perfeito Então agora a gente vai Para o próximo Lava Reivindicador de poder Para você que perdeu O seu poder aqui Que o Dorinho estava falando Que vocês ficam muito omisso As pessoas colocarem As suas questões E vocês ficam omisso Acabam perdendo A sua individualidade Então vamos agora ativar Esse símbolo correto Que é o Lava Acho que é lava Isso O lava é um símbolo Muito forte Ele auxilia Em problemas De influências espirituais E rompimento De projeções Emanadas por outras pessoas Algumas de suas Aplicações São raramente Exploradas Ele pode ser usado Para Romper vícios Romper laços Influências negativas Sabe aquele ex-marido Que fica o tempo todo Te enganhando Bota um lava nele Lavar jato Também Estou brincando Eliminar crenças limitantes Recuperar o poder pessoal Muitas pessoas aqui Precisam disso Conectar com a natureza Equilibrar o ambiente Tem que ter metas Tem que ter foco Ir atrás das coisas Então vamos lá Ativar esse lava O outro Segundo Dessa leva Aqui Shanti Portador da paz Ah Dorinha A gente não fez A gente não fez né O lava Já fiz O lava é bem complicado É um 3 E aí Bem enroladinho Deixa eu contar mais uma novidade Para vocês Esse é o celular Da TV Galáctica Então vocês Vão poder mandar mensagem No programa da Karen No programa de cada apresentador Aqui Fora isso Tem o telefone Agora aí Também da equipe da Karen Para vocês que estão Vendo agora Que ela falou que vai ter o decreto Tem aí ó 98178 Já está E o telefone Para vocês Está mandando E pedindo O ebook de vocês Que vai estar pronto A partir de sexta-feira Tá pessoal Não vou falar Que vai ser amanhã Porque A explosona aí Está meio corrida Vai fazer uma cirurgia Vai tirar umas pedrinhas Uma pedrinha aí Que está atrapalhando Mas ela é muito forte né Vamos lá Shanti O portador da paz Shanti significa Paz em sânscrito E ele é um símbolo Do Caruma Caruna 2 Muito utilizado Para a harmonização Do terceiro olho Suas explicações Servem para Despertar A clara evidência O pessoal adora isso Ele é como se fosse Um K Ao contrário Aqui Dorin Faz Um negócio no meio Uma onda Aumentar A percepção energética Harmonizar A insônia Trata A síndrome do pânico Para quem está aí Com síndrome do pânico Compartilha Ajuda as pessoas Chegarem nessa live Porque é bem importante Energia reiki Já é uma energia forte Misturada com a frequência Dos acturianos Que vão bem direcionada Para vocês Vai ser bem boa Essa live Assistam o quanto Vocês quiserem Porque ela funciona Não precisa ser ao vivo Tá bom Harmoniza a insônia Trata a síndrome do pânico Harmoniza Medos Harmoniza o passado E entra em estado Presente Para você que tem também Ansiedade Que só pensa no passado Ou no futuro Vamos Harmonizar agora E ativar O chant E o terceiro Eu falei Três já? Não né? Falta o último Do terceiro O chokurei Que ele é O símbolo Mais famoso Do reiki Considerado Um dos primeiros Símbolos do reiki Significa Traga a energia Cósmica Aqui E agora O chokurei É o símbolo Que é iniciado No nível 1 Recebe a sua Primeira iniciação É um símbolo Que tem ressonância Com a terra E atua muito bem No corpo físico E duplo etérico É um símbolo Bem versátil Pode ser usado Para esses casos A seguir Harmonizar ambientes Proteção dos chakras Alívio de dores físicas Manifestação mental Energização Dos objetos Energização De objetos Magnetização Da água Potencializar O remédio Diminuir Efeitos colaterais E também A comida Porque todo reikiano Faz o chokurei No seu prato Que eu sei Então vamos lá Nós vamos ativar O chokurei O chant E o lava Me lembra hein Eliana Eliana está aqui Me ajudando O lava Chokurei E o chant Vamos lá Acturianos Eu peço que seja ativado agora Para todos no aqui e agora Desta live O lava O chokurei E o chant Trazendo Todos os seus benefícios Para todos nós Está feito Concretizado Amém Qual ferramenta a gente precisa? Olha Deu uma ferramenta Faz tempo Faz tempo que não dá Aqui nas lives Isso é muito bom hein Bem-aventurança Nós somos seres de luz E divinos Equilibrando e ativando Em nós todos Aqui dessa live O mais profundo Entendimento De liberdade De compreensão Cósmica Ativando a frequência Luz divina Abundance Se cura Perfeito O que vocês estão sentindo? Dê um feedback aí Se vocês estão conseguindo sentir Essas energias chegando aí Para vocês Pessoal O Instagram da TV Galáctica É TV Galáctica Que vocês estão perguntando Qual é o Instagram da TV Galáctica Bom Outro símbolo Do Reiki Básico Que é o Sei Reiki Né É o segundo símbolo Do Reiki Sei Reiki Tem o formato De boca do dragão E é um símbolo Que tem ressonância Com o elemento Água É um poderoso símbolo Para transmutação emocional E acesso Ao subconsciente Esse símbolo É usado Após realizar Iniciação Do nível 2 Do Reiki E sua atualização Principal são Promover a cura A nível emocional Eliminação De maus hábitos Ajuda a melhora Da memória Ajuda a melhora Dos relacionamentos Gera proteção A nível emocional E gera harmonia Perfeito O próximo é o Hon Cha Ze Cho Nen Eita Hon Cha Ze Cho Nen O terceiro símbolo Do Reiki Conhecido como Hon Cha Ze Cho Nen Que significa Sem passado Sem presente Sem futuro Ah, então é um símbolo Akuturiano Que significa Que esse símbolo Ele promove Ele rompe O véu da ilusão Do tempo Podendo agir Em todos os tempos Para gerar Harmonia O símbolo Hon Cha Ze Cho Nen Deve ser assim que fala É recebido No nível 2 E suas principais Utilizações São Abrir portais Interdimensionais Conectar Com qualquer Pessoa E local Direcionar Energia Para o passado Direcionar Energia Para o futuro Direcionar Energia Para distâncias Inimitadas Ajuda A harmonização Do karma E ajuda A harmonização Do corpo Mental Só dele Quer fazer? Lógico Parece umas palavras Em chinês Japonês Deixa o Durin fazer Três Eu falei Três Falta um E o terceiro E o terceiro Dessa leva É o Daikomio Acho que todo mundo gosta Que é o quarto símbolo Do reiki Conhecido como Símbolo Mestre Daikomio Que significa Consciência divina Brilha sobre mim Se seja Minha E seja Minha amiga Se seja Minha amiga Representada Nada mais O poder divino Aqui Esse é um símbolo Que tem conexão Com o corpo Suti Superiores Ou seja Um corpo espiritual É um símbolo Usado para a cura A nível espiritual Além de ser poderoso Potencializador energético Daikomio Ele tem muitas Utilizações E alguma ação Gente Para quem não sabe Tem uma música Da Tina Tannen Que eu acho Que é com isso Daikomio Será? Ou eu estou louca? Se eu estiver louca Vocês escrevem aí Karen está louca Enviar reiki Para multidões Cura a nível espiritual Enviar reiki Para o planeta Abrir infinitos Portais interdimensionais Querendo Quando usado O SHK Auxiliar na cirurgia Kahuna Pode ser usado Para proteção A nível espiritual Amplifica o poder Dos outros símbolos E é usado Nas iniciações De reiki Muito poderoso Para meditações Então já deu os três Eu posso fazer? Pode Obrigado Ah, o símbolo Daikomio É esse aqui Faz Fez? Perfeito Então eu vou ativar Então eu vou ativar O Daikomio É o Sei Heiki Né? Não O Hon Chazen Chonem E o Sei Heiki Eu vou deixar esse nome aqui Que eu não vou saber falar Então Ativando o Sei Heiki O Hon Chazen Chonem E o Daikomio Para todos nós Para todos nós aqui Dessa live Imediatamente Equilibrando Todo o nosso ser Está feito Concretizado Amém Qual ferramenta A gente precisa Dá a volta em cima Perfeito Vamos ir para a nova terra Aqui Todo mundo Nós somos Seres de luz Seres divinos A serviço de Deus Pai, Mãe Todo-Poderoso Ativando em nós todos Aqui dessa live O Despertar Divino Para a Reconstrução Da Nova Terra Em Luz Paz, Amor E Compaixão Qual outra ferramenta? Fechou Já estamos acabando Nós somos seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho Ao Comando Acturiano Para que entregue No Livro Sagrado De Deus Pai, Mãe Que seja reescrita Sobre a luz crística E testemunhada Pelo nosso Espírito Santo Reordenando O nosso fluxo em ação Agradecendo A sua oportunidade De transformar Nosso ser Em luz divina Abundância e Cura Pessoal, percebi Que cresceu Bastante gente Aqui nessa live Estou convidando Você que faz Reiki Que dê aqui Um apoio energético Para nós Também emanando Junto com a gente O Reiki Para que todo mundo Seja beneficiado Tá bom? Isso será de muita valia E O último Não Não tem mais três Aqui Daikomyo Tibetano Esse é um símbolo Dos professores de Reiki É um símbolo Que tem Uma alta vibração energética Ele tem Acho que Como é de professor Melhor não Compartilhar com vocês Né? Eu não poderia Fazer Esse Isso Com os professores De Reiki Né? A gente tem que ter Um pouco de ética Aqui Então a gente Vai falar sobre A serpente de fogo A serpente de fogo É fácil Faz aí Dorin Dorin? Tá dormindo? A serpente de fogo É assim Ó Perfeito Esse é um dos símbolos Do mestrado Serve para abrir O sistema do chakra Limpar os canais energéticos Para iniciação Ocorra É um símbolo Que aumenta A receptividade Da energia superior E gera uma limpeza Poderosa Em todo o sistema Sutil Algumas unidades Desses símbolos São Limpar todos os chakras Alinhar os chakras Despertar a kundalini E remover energias Intrusas Pessoal A Karen está ativando Os símbolos do Reiki Com a mesa Multidimensional Dos acturianos Tá? Os símbolos Ela está Simbolizando Olhando aqui Eu estou Fazendo os símbolos Que eu fiz outros Reiki Eu tenho seis Reiki Diferente Ainda não tive a chance De fazer o de Karuna Mas Se Deus quiser Logo vou estar fazendo Mas Como eu disse No começo do programa Eu estou emanando O Reiki xamânico O Reiki da Konin Da Dragona Esqueci o nome agora O Sui Das espadas E o Reiki das águas Também pra vocês Entendeu? Então É isso que está acontecendo Eu estou emanando Como a gente está pedindo ajuda Pra quem é Reikiano Também está aí Ajudando essa live É o que a gente está fazendo Então Só pra vocês entenderem Entendeu? Então a gente Olhou e sentiu Essa energia hoje De passar pra vocês Com a mesa dos acturianos Os métodos Do Reiki Da Karuna Entendeu? Não é que a gente aqui Tá querendo ensinar vocês Ou passar pra vocês Alguma coisa Porque ninguém aqui É mestre em Reiki Mas a gente está querendo Só ajudar E o TV Galáctica O que que é? É ajudar É trazer pra vocês Aquilo que vocês Acredita Tá bom? Aquilo que vocês Precisam cortar O limite Quem não gosta Por favor Fica à vontade Deu limite Eu não gosto De ficar assistindo Essa live Então É o seu limite Faça Troca de canal Como a gente diz Isso La Hananay Se eu estiver falando errado Me perdoe O que importa aqui É a nossa chamatrina O nosso coração A intenção E os seres superiores Com certeza Estão emanando Essas frequências Pra todo mundo Que precisa Tá bom? Este também é um símbolo Que é ensinado No mestrado do Heikyusui Tibetano Ele basicamente É um símbolo Meditativo E que ajuda A conectar Com os registros Akáshicos De qualquer coisa É um símbolo Que não requer Iniciação Olha que bacana Quer fazer Dorin? Não Não? Então eu vou fazer Ele é assim 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 E assim Acessar o registro Akáshico Pra que que ele serve? Entender profundamente As emoções Das pessoas Descobrir Intenção E aflora A intuição E despertar A clara evidência Perfeito Bom Eu vou deixar Uma coisa aqui Bem clara Se você está aqui Nessa live Pra julgar E criticar O nosso trabalho Então faça Você A live E ajude As pessoas Porque é muito Fácil Você apontar O dedo Aqui pra gente E você não Fazer nada Pela humanidade Para as pessoas Então a gente Está aqui De coração Aberto Para ajudar As pessoas Como toda Terça-feira Às 8 horas É o nosso compromisso E honra E honra E honra Corpo e alma Corpo e alma Coração Com uma frequência Culturiana Maravilhosa Pra ajudar Todo mundo Toda terça-feira Tá bom? Então vamos lá Vamos ativar As três últimas Aqui na mesa Então era a serpente E la rananai Vamos lá Ativando a serpente Do fogo E la rananai Para que ajude Todas as pessoas Que estão aqui Nessa live Com amor Paz E purificação Está feito Concretizado Amém Qual ferramenta A gente precisa E encerrou Nós somos Seres de luz Seres divinos Entregando este trabalho Ao comando acturiano Para que entregue No livro sagrado De Deus Pai e Mãe Que seja escrito Sobre a luz Cristo Que testemunhado Pelo nossos Espíritos Santos Reordenando o nosso fluxo Em ação Agradecendo a sua oportunidade De transformar Nosso ser Em luz divina Abundância E cura E agora A gente vai Encerrar aqui Você quer falar Alguma coisa Dorinho? Olha pessoal Eu vou falar Uma coisa Para vocês Tudo que é feito Aqui é feito De coração E se a vida Se a vida da gente Fosse colocar Que falar direito Ou alguma coisa Eu não estaria falando Porque eu falar mais errado Do que o Dorinho Não tem Olha quando eu comecei Lá na Rádio Mundial E também na MKK Eu falava Livre-arbítrio Eu não sabia Falar livre-arbítrio Mas olha gente A minha audiência Não caía E as pessoas Viam a humildade Que eu ia E me entregava De coração E quando a gente Vem aqui Olha Vocês podem ver Que eu estou aqui Mexendo Que a gente Ainda não estamos Ganhando na TV Galáctica Para a gente Colocar um operador De mesa aqui Não estamos ganhando Para colocar também Para virar o celular No Instagram Para cá No Youtube Então Eu me viro Em dez aqui Para estar Passando para vocês Isso aí E estando trabalhando Por fora Para não deixar A internet sem pagar A luz sem pagar As coisas sem pagar Para sempre estar aqui Me entregando de coração Para vocês E alma Porque Eu falo para as pessoas Eles perguntam Você é cigana? Eu falo de alma e coração Porque quando eu danço Gente Eu danço com a minha alma Com a minha vida E quando eu faço Aqui alguma coisa Eu faço de alma e coração Eu abri a boca muito Porque eu estava Passando a energia De vocês Como eu aprendi No cardecismo Na desobsessão Também Que eu viro esponja Então eu estou absorvendo De vocês E como um bom aprendiz Eu aprendi também A me libertar Então quando acaba a live Eu me limpo E deixo vocês limpos Com o meu coração Porque tudo Vocês moram aqui Dentro do meu coração Dentro do coração Da minha esposa Dentro do coração Da família galáctica Que essa TV galáctica É uma família E por isso que essa família Precisa crescer Vamos compartilhar Quem não tiver aí Pessoal Com a pessoa Pode deixar os nomes Delas aí embaixo Que eu ainda Quando acabar o programa Eu ainda vou estar enviando O reiki pra vocês ainda Mas é só assistir também Pode mandar pros amigos De vocês Podem mandar pros parentes Pra quem tá doente Pra quem precisa Quem tem síndrome do pânico Que a energia Não tem tempo Nem espaço Ela vai atravessar Quando a gente tem A tecnologia A gente tem que usar Ao nosso favor E pro bem E pra luz Que é o que a gente Tá fazendo aqui Então vamos lá Encerrar a mesa aqui Nós vamos ativar A matriz divina Em todos os nossos corpos Em teta e multidimensional Organizando Requalificando Todos os nossos chakras Ativando a nossa Kundalini sagrada Desde o chakra central Diamante da terra Alinhando o manto De luz eletrônica Da presença divina Eu sou Com o cordão de prata Ativado Subindo até o chakra causal Ativando a coluna De Hércules Banhando com a seiva Da Via Láctea Todos os corpos Multidimensionais Ativando os cristais Do chakra coronário Conectando com o meu corpo E o nosso corpo de luz Alinhando a nossa pineal Nosso sistema endócrino Envolvendo o nosso corpo físico Ancorando uma espiral Inserindo a reconexão Do DNA Sagrado Com os três filamentos divinos Conectando ao campo atômico Da chamatrina Expandindo a consciência Permitindo experimentar O campo da fonte de Deus Pai Mãe Gaia Ativando e limpando As cargas cromossômicas De luz Alinhando Organizando Recalibrando os corpos E teta E multidimensional Ativando o cubo de metatron De cada célula Átomo Molecula Do corpo físico De todos vocês Que estão aqui Nessa live Ativando o cubo de metatron Em todos os seus corpos sutis Despertando seu corpo Para a luz E para a sua ascensão Ativando o cubo de metatron Enquanto a gente dorme Em todo o nosso ser Curando e regenerando Todo o nosso corpo físico Que metatron acompanhe Toda a ativação Do cubo de metatron Da gente Código alma Código espírito Desativando e limpando Todo arquivo negativo Trazendo luz Paz, amor Compaixão E compreensão A todos nós Aqui dessa live Agradecendo Nossos irmãos Actorianos Por mais uma oportunidade E agradecendo A todos vocês Que estão aqui Nessa live Está feito Está feito Está feito Assim Aí sempre será Encerrado aqui Para vocês Eu quero deixar Um beijo de luz E desculpa De falar Algumas palavras Erradas Tem vários programas Meus Com a mesa multidimensional Até com os mantras Da Kuan Yin Que eu não sei falar chinês E eram os mantras Eu fico falando E falando O que importa É a frequência A onda E vibração O que a gente deseja Para vocês É a expansão De consciência E é por isso Que essa TV Está aqui A TV galáxica Está sempre preocupada Em trazer conhecimento Para vocês Nunca escondendo Sempre conteúdos Maravilhosos Com toda a nossa equipe E o que a gente quer É o bem de vocês Expandindo a consciência E quando a gente Tem a expansão De consciência A gente consegue Pensar aqui No coração também E saber o que é bom E o que é ruim O que é certo E o que é errado Para a gente Está bom? Um beijo de luz Vou fazer um símbolo Para vocês Que eu fiz agora Eu respeito vocês Pego meu coração Divido com vocês Trago para mim De volta Pego a Deus Trago aqui Meu coração De volta E espalho para vocês Isso Eu faço Na dança cigana Ó Você É minha Então São símbolos Que você faz Do seu coração São símbolos E são coisas Que você não aprende Fazendo curso Você aprende Usando a sua alma E o seu coração Em tudo que você faz Uma boa noite Beijo Nesse coração lindo De vocês A gente ama vocês Tá bom? Tchau Beijo Tchau